Bom, na oficina e no curso eu vou desenvolver isto melhor, mas resumindo, escrever com corpo sem órgãos é como se masturbar sem ejacular. Não de qualquer forma, é lógico. Tem uma ética, um processo, uma prática de intensidade e de desejo. É como o tal e os tântricos fazem, na hora que vai gozar, para. Tem uma intensidade, aí retorna de novo. Por que isto? Porque é um campo de imanência. Você não busca um objeto externo, hedonista, que viria matar a sua potência e o seu desejo, que no caso deste exemplo é ejaculação. Ao mesmo tempo você não vê o desejo como falta que precisaria deste objeto, que é um modo platônico. Não é falta, é intensidade e potência. Então este é um exemplo concreto maravilhoso. Agora, este é o básico do corpo sem órgãos. É a base, é o basicão. A partir disso você usa para casos específicos, que tem signos específicos, processos, estilos, técnicas específicos, literatura, escrita, política. E aí